E aí galera, vamos dar continuidade aí no nosso curso de HTML5 E eu quero que vocês salvem pra mim uma página chamada section-article.html A gente vai estar trabalhando com section e article Bom, vamos estar conhecendo lá como que funciona o section e o article O article, a gente já chegou a ver nesses vídeo-aulas nossos O article, ele representa artigo do meu site E o section, ele representa Uma seção no meu site Mas qual que é a vantagem de eu trabalhar com article, section, o que acontece? O que o HTML5 faz? Pra começar, se eu trabalhar aqui, se eu utilizar H1 No article, eu posso estar utilizando H1 no section também Isso é muito bacana, eu posso estar repetindo H1 No xhtml eu já não podia fazer isso Muita gente fazia isso, repetia vários H1, vários H2 na mesma página Mas isso não poderia acontecer Porque eu estava trabalhando com div Agora eu trabalhando com article, section, trabalhando com hashtag do HTML5 Eu posso estar utilizando H1 repetidamente sem problema nenhum Repetido aí várias vezes em outra seção Só que aqui dentro eu não poderia estar usando H1 novamente Só em outra seção mesmo, em outra tag Bom, o article, ele está sendo relacionado aqui para um artigo O section é mais para separar uma seção do site Então se eu tiver um conteúdo importante no meu site Eu tenho aqui, eu estou querendo falar de algum artigo especial do meu site Eu vou estar utilizando o article, não o section Porque o section é uma seção Mas para que eu vou utilizar o section? Como que eu trabalho com o section num projeto? Tem vários tipos Eu poderia estar utilizando dentro de um artigo Ou o article mesmo Agora o section, eu ia trabalhar ele se eu fosse colocar uma imagem Independentemente, e aqui eu ia trabalhar com as tags de imagem Do HTML5, que é o figure Que a gente vai chegar a ver nas outras aulas Poderia estar trabalhando com outras marcações de HTML5 Fazer uma lista aqui, não teria problema nenhum Na seção Então o section é super bacana Ele está trabalhando É legal ele estar trabalhando Poderia estar colocando uma classe nele Uma classe no meu section Aqui no article também Poderia estar criando uma classe Tá Certo E eu também poderia estar trabalhando Tá vendo? Uma seção dentro do meu próprio article Tá? Dentro do meu próprio article aqui Posso estar trabalhando uma seção Se for o caso, se o layout Vai da necessidade do layout Se o layout precisar Que tem uma seção dentro do article Não tem problema nenhum Tá? Ou se não Melhor ainda Eu poderia estar utilizando Eu tenho lá um section E eu poderia estar utilizando O article Dentro do meu section Não teria problema nenhum também Pra mim trabalhar com Com isso Eu poderia estar trabalhando um article Dentro do meu section E Na parte visual Logicamente eu tenho que trabalhar com CSS Criando as classes Criando Tudo Que for minha necessidade aqui Mas na parte semântica Vai ser muito Muito O Google vai visualizar muito bacana A parte semântica vai ser muito amigável Entendeu? Então sempre eu estou trabalhando De acordo com as necessidades do meu site Aí pessoal Até mais aí Vamos dar continuidade no próximo vídeo aula Aí do nosso curso HTML5 Abraço Para onde você está